e aí galera vou compartilhar com vocês aqui um mod bacana conhecido como mix sets que foi postado aqui pelo site da mix mod né pelo júnior djjr e eu vou estar demonstrando para vocês aqui que este é simplesmente aqui ó um dos melhores e mais completos mod de correções e melhorias para gta caça andreas né dentro deste mod aqui contém mais de 186 configurações né até o momento que essa daqui é a terceira versão que a versão 3.0 dependendo da data do vídeo mais pra frente aí talvez ele faça uma atualização tá adicionando mais modos ou correções tá ele sempre tá adicionando aqui uma correção ó aqui aqui nele já diz aqui algumas pequenas atualizações mas vai subir a postagem para quem não viu rc coisa que algumas pessoas ainda estão na versão v3 tá b4 aqui ó e assim ele vai atualizando e sempre vai atualizando o livro de download só fazer o download que já vai ter atualizado então você clica na descrição do vídeo vai vir direto para esta página que onde você vai receber a última versão mais atualizada aquele no comecinho da parte da página ele já mostra que as atualizações né as correções feitas tudo mais e aqui ó introdução um simples mod cléo e um pequeno e um extenso arquivo pequeno não extenso arquivo.in com centenas de fixes que são correções e tweakers para você configurar o novo e melhorar o seu gta sandras tá alguns destaques que vai ter neste cléo mod ele é um script cléo né com apenas dois arquivos que irá vim você pode adicionar na na pasta cléo do seu gta né procure utilizar o cléo cléo livraria que é o mais recente 4.3 o superior para que funcione corretamente a todas as funções acho que também colocando na pasta modular também vai vai carregar normalmente tá então vamos lá com este mix sets aqui que apenas um script eu impressionar um script cléo é o arquivo e mais uma um arquivo de texto que é o arquivo in que irá fazer uma diferença muito grande se você instalou presta atenção instalou alguns cléo mod é que até eu mesmo há anos atrás eu já fiz um vídeo aí eu já até editei ele lá de como tirar lag de como tirar creche essas coisas você já instalou alguns arquivos que você faz download por aí relacionado a isso algum tipo de desbugador removam tá porque para entrar mesmo se você colocar esse mix sets aqui no seu gta e mesmo contendo algum outro tipo de cléo mod por exemplo de aumentar a memória ram aquele pessoal usa bastante de 512 de 1gb 2gb é só 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 isso que ele faz aumentar a memória ram que diz cléo mod lá de memória fixe lá não vai ter problema porque o mix set ele vai sobrepor as funções daqueles outros cléo mod divulgadores por isso que eu falo melhor retirar do gta então você vai dar uma olhadinha aqui ó todas as funções que este cléo faz esse mix set faz você vai ver tudo caso você tenha colocado algum cléo mod que também faça alguma função que está aqui você pode removê-lo não tem apenas um mix set isso é o que eu recomendo tá somente o mix set vai já fazer o todo o trabalho e ainda de forma mais garantida sem erros tá porque às vezes esses cléo mod se baixa aí pode vir de formas errada e da forma que eu estou explicando estou explicando de jeito mais fácil que vocês possam entender tá que nem aqui o memória fixe aqui ó se você tiver apenas o memória fixe pode remover ele deixar o mix set tá a forma que o mix set trabalha é muito melhor e mais garantida para o funcionamento funcionamento correto do seu gta tá que ela é praticamente um para mod mais bem atualizado então algumas funções aqui ó aumento de 20% de fps sem perdas no seu jogo aumentar a prioridade do cpu no jogo né com alguns game post alguns jogos fazem isto né controle inteligente de fps para você não passar por bugs de fps alto mais funções de aumento de fps como desativação de nuvens motion blue neblina configurar efeitos etc você pode estar desativando esses efeitos originais do jogo utilizando apenas o mix set não é nada difícil é a coisa mais fácil do mundo que eu vou até demonstrar você pode ir né porque muita gente nem presta atenção direito não tem as vezes dependendo do que você for fazer não tem nem motivo de estar ativado alguns efeitos e é original do gta mesmo você pode estar desativando para ganhar mais aumento de desempenho temos aqui o stream memory fixe de até 2 gigas da que o pessoal conhece bastante né podendo digitar essa uma coisa aqui que você não poderia alterar nos arquivos antigos que já vinha pré-configurado é que você pode alterar quantos quantos megabytes você quer utilizar que você altera manualmente você coloca exatamente o valor que você quer até até 2 giga isso é muito bom aumentar o anti-aliasing acima do que o jogo proporciona o jogo GTA San Andreas lá no menu avançado lá onde aumenta o anti-aliasing que é para tirar aquele efeito de escada na textura sabe quando você olha a serrilhado vai ser na escadinha nas bordas você pode aumentar os valores aqui que ele vai diminuir aquele efeito né também tem que aumentar conforme o que a sua placa de vídeo permitir o jogo original se eu não me engano ele aumenta até três vezes né 3x x3 e dependendo com algumas modificações ele pode aumentar até 8x no jogo original eu não estou lembrado mas com o mixer você pode colocar o valor que você quiser 12 vezes 16 vezes 64 vezes 128 vezes né o meu no meu aqui vai de boa então você também pode alterar o trânsito muito mais intenso e sumindo mais distância mais pedestres e com aparecimentos mais realistas aqui ó corrigir o bug do quadrado claro na água quando você vai nadar com os quadrados lá da textura pode enxergar mais longe os carros pedestres sombras luzes e etc etc marcas de pneu mais redondas rentes ao chão e demoram mais para sumir pode ativar desativar dezenas de coisas do gta como limites de altura efeitos de chuva neblina física da água lence fleirex cheques mira das armas câmera de salto e etc entre outros né pode poder também configurar outras dezenas como velocidade das hélices dos helicópteros dos aviões distância e força do tiro do rino que é o tanque de guerra vida dos pedestres e dos carros número de hidras que te perseguem força dos freios movimentos do volante limite de fps tamanho da barra de vida dias demorando mais para passar tempo para sumir e distância para ver de picape e marcas de explosões e etc desativar sombras ou gramas aqui né é que o de uma função aqui dezenas de correções na qual não fazem sentido não ter no seu gta como o mouse parando de funcionar sensibilidade do mouse errada corrigir animação de pousar com paraquedas soltar a roda aleatoriamente quando um carro explode e etc neste molde a todas as funções do extrem in extender e muito mais tudo configurado facilmente por um apenas um arquivo que é o arquivo mix 7.in que vem junto com o arquivo script cleo aquele recomenda aqui ó para quem quiser para configurar o arquivo do modo você pode usar o bloco de notas notepad mas é mais recomendado o uso do notepad aqui ó você pode clicar aqui e fazer o download tá aí quando você abrir o arquivo lá ele vai abrir desse jeito aqui ó já com todos os meninos tá vai estar em português você vai escolher a função em português que aqui tá em inglês tá vai abrir assim ó já vai até explicando as funções de cada 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 script zinho aqui ó vai explicando de cada comando aqui então ó lista de funções né para o seu próprio modo ó e aqui vai vir uma porrada ó deixa eu ver aqui vai desativar é o primeiro ó tempo de atraso para ativação do mix 7 comando de recarregamento no em jogo do arquivo de configuração idioma que é para os outros ele ativar e desativar idioma dos avisos do mix 7 dentro do jogo e aqui ó nem vou falar tudo isso aqui não vai ficar muito demorado ó mas aqui vocês vão ver tá vocês vão ver tudo que é possível ativar e desativar daqui é do próprio mix 7 e aqui algumas funções tá praticamente ó vai ter todas as funções aqui ó a lista abaixo é como um resumo do arco o in aqui do mod dentro do in a basicamente a mesma coisa com as com detalhes extras então de um vai ter ó será possível você alterar mais de 180 funções no jogo para te beneficiar imaginar imagina como se fosse 180 que é um modos dentro de um né ou mais de 180 era para ter mais aqui ó isso aqui é só uma demonstração não tô falando que tem 180 que a moda aqui dentro de um aqui é só para vocês terem uma noção né uma uma ideia de quantas modificações o mix 7 faz com apenas um arquivo e ainda era bater mais ó 41 funções deixaram de entrar no mix 7 para ter um mod próprio aí aqui você pode estar clicando para poder dar uma olhadinha tá todas as funções relacionadas com faróis dos veículos motos foram movidas para um modo separado e não estão mais presentes no mix 7 tá tem um bônus aqui ó é possível também você mesmo adicionar suas próprias funções sem precisar saber de programação tutorial incluso no in olha aí que bacana você pode até fazer só usar autoração mix 7 não foi totalmente criado por mim que é o júnior dj falando eu montei o mod usando o que as outras pessoas encontraram e compartilharam para o público portanto nem todas nem a maioria das funções são criadas por mim dentro do ponto in a crédito por cada função os principais são dj dk dex x aqui ó fábio link 2012 sec church and j não sei nem a pronúncia não sei se é títulos em ag e o answer desenvolvedores do mta entre outras pessoas da comunidade de gta fóruns que compartilharam endereços de memória não há absoluta absolutamente nenhum motivo para não ter este mod instalado no seu jogo porque porque se você não ativar nenhuma função ele não parar de soar absolutamente nada no seu gta se você colocar ele lá ele vai continuar de boa não vai interferir em nada no seu jogo tá ou seja você pode ter todas ou somente uma função no seu jogo né sendo administrado pelo arquivo aí da mix mods aí você pode ativar um mod ou todos os modos que vem junto no download virar um ponto in totalmente vazio sem nenhuma função ativada para você ativar as funções que você quiser manualmente do seu jeito não se assuste com um grande número de possibilidades mix sets é como um pac de modos aqui ó um pacote de modos cléo onde você pode escolher o que quer para você ter noção você pode até apagar todo o conteúdo do in deixando somente as funções se você quer irá funcionar que você quer irá você quiser não existe mix sets bugou o jogo olha aqui ó não existe isso mix sets bugou o jogo ou a mix sets é incompatível isso aqui não existe no seu gta se você colocar o mix sets é que nem eu falei vocês vão ler todas essas funções funções aqui ó tudo que tem aqui eu sente se você for instalar o atualizado é claro 186 funções com set vai fazer que nem eu disse no comecinho ó aí tem aqui ó desativa a pds desativa a roda até força de freios eu vou dar um exemplo aqui ó força de freio configurar o tamanho da barra de energia ah mas eu tenho um outro cléo mod que também faz essa função então remova esse outro cléo mod não tem o porquê dele que também continuar lá se o mix set vai fazer isso mesmo se você deixar ele o mix set vai se sobrepõe em cima dele ou seja vai cagar primeiro que ele ele sempre ele tem uma função aqui que sempre vai estar ativando os você pode também desativar que tá aqui deixa eu ver se eu vejo ela aqui no comecinho aqui ela tem uma função que sempre vai estar sobrepondo né vai sempre tá carregando com certo determinado tempo dela então é isso que eu falo todos os vamos lá você vai ver tudo aqui ver se tem se você tem já esse tipo de mod relacionado que tá aqui na lista dentro do seu gta se tiver remova mas por garantia né não que vai travar o mix set não trava que nem ele falou aqui tal e não então e é compatível com qualquer gta o máximo que pode acontecer é que alguma função do mix set que você ativou deu algum problema ea solução é simplesmente você ir desativando uma por um até descobrir qual função causou o problema isso não é comum acontecer por favor avise se caso aconteça e aí vocês avisando que você tem que ter certeza que foi o mix set que travou e ao desativar tem que ter certeza que voltou a funcionar o seu gta e devido ao problema aí vai ser entre contato aqui avisa que o o que aconteceu detalhadamente tá tudo mais que assim ele pode estar corrigindo esses bugs que pode aparecer né nunca se sabe e tá corrigindo pra futuramente postar uma versão mais atualizada já com um bug corrigido tá então essa aqui a última o junho de dia falou que até o momento esse vídeo aqui não ia ter nenhuma atualização por isso que eu tô até fazendo um vídeo agora demorei muito pra fazer porque se tem uma atualização né então eu perguntei pra ele se ele iria fazer uma atualização né eu ia se não esperar como eu vou que não até o momento não vai demorar tudo então já estou compartilhando com você que vocês podem estar fazendo o download do modo mix set eu vou mostrar rapidamente aqui que eu tenho aqui ele no meu gta coloquei dentro da pasta cléo mesmo não coloco dentro do modo de lado não que o modo de lado é só pra mim fazer meus negocinho mas não tem problema se quiser colocar cadê o mix set dois arquivos aqui ó você vai fazer o download vamos lá vamos fazer o download cadê ó download ó abriu a tela espera os quatro segundos aqui ó no canto superior direito na barra verde continue reparem aqui ó que abriu uma outra aba pessoal às vezes se perde tá pra quem for novo aí no pra fazer download no site da mix mods abriu duas abas ó tá então clica nessa outra aba aqui ó e a baba aba da página anterior repare que vai ver se o nome mix set confirmado vocês cliquem aqui na setinha tá fazer o download e ele vai fazer o download mix set já fez o download aí você pode fechar as duas janelas aqui apenas propaganda dessa outra janela daqui ó extrair e aqui você abrindo vai ter três pasta né uma versão em inglês outra em português para nós e ele fez também atualizado uma versão em russo né os russos também já que os russos não fizeram ainda os russos que são os fodões né ele fez também para os russos aqui uma versão em russo só com não entende porra nenhuma mas pra nós aqui a versão em português então você vai selecionar apenas uma pasta e apenas os dois scripts aqui ó da pasta cleo tá ele aqui ó tá então ó mais configurações que são opcionais isso aqui ó leia ou morra ele pede pra você ler aqui ó aqui ele vai te dar o tutorial de como instalar tudo as necessidades como usar casos e problemas e um lembre-se aqui ó a versão tem a versão aqui tá e as configurações ó o que é são os arquivos em configurações já prontas basta você escolher a configuração que você quer você quer muita coisa ou só o básico aí você apenas copia o arquivo in quando se diz arquivo in arquivo in é este arquivo aqui ó ó tem um script cleo.cs e isso aqui é o arquivo in é o de baixo que você abre como bloco de notas ou como um notepad que nem ele dizia no site ó propriedades alterar ó seleciona bloco de notas ó clica na setinha outros programa ó caso não esteja ainda selecionado no seu bloco de notas ok aplica ok quando você clicar nele ó ele vai abrir ó com todas as configurações isso tá isso é um arquivo in é quando você coloca propriedades ó olha aqui ó tipo de arquivo parâmetros de configuração aqui ó arquivo.in é entendeu esse aqui é o modelo deste arquivo e aqui é o arquivo cs ó diferente tá quando você abrir ó tipo de arquivo arquivo cs ó ponto cs já deu pra ter uma noção para quem não conhecia tá então isto aqui quando se diz arquivo.in arquivo.exe também ó e nem aqui ó no comecinho aqui ó isso aqui é um ponto exe não ponto exe é instalador aqui é o ponto ase né tem um ponto ase aqui ativadores aqui ó ponto ase e por aí vai cada um tem uma função são os arquivos já pronto basta escolher a configuração e colocar dentro da pasta cleo substituir então aqui ó vai ter mais configurações tem a configuração do júnior dj que você pode tá escolhendo aqui é apenas esse arquivo aqui é um sete aqui ele explica como é você vai dar uma lida tem somente correções importante tá aqui ele explica como é e correções mais melhorias e aqui tá explicado como é um melhorias de cidades de veículos e tudo mais e aqui todas as funções desativado ele até colocou com tudo desativado porque aí você vai ativando uma por uma também mas se você for colocar essa daqui ó vai ter alguma coisinha ou outra desativo ativada aqui ó tá pré ajustado nada também que faça uma diferença muito grande no seu jogo e quem vai alterar vai ser você é muito vantajoso esse mix sete aqui muito quase que eu não uso que o modo nenhum então só um mix sete então ó bom eu posso e outra coisa para você tá alterando eu inicio aqui no meu no meu pc não sei como vai funcionar e no seu computador não sei as configurações do seu pc e nem computador mas você pode testar fazer o que eu vou fazer aqui eu inicio o jogo né já olha já foi direto aquele carregamento rápido que eu falei no vídeo anterior já foi direto para tela de carregar tá inicio o novo jogo aqui mix sete já está ativado deixa eu ativar aqui meu controle do ps2 aqui e aí para me movimentar o cj aqui certo eu estou utilizando aqui estou gravando com o cantazes cantazes não bandicam então não sei como é que vai aparecer a imagem do jogo aí você vai ficar travando dando lag tá eu tô vendo normalmente espero que apareça do jeito que eu tô vendo aqui o jogo iniciado pausa e aperte a janelinha do windows ó apertando a janelinha do windows o jogo vai fechar e vai você vai ser a que vai abrir essa janela que do windows aqui também que a janelinha do índice quando aperta no teclado do lado da tecla control entre a tecla control e a tecla alt tem a tem uma tecla aí que é para abrir a janela do windows olha ele fecha o gta tá aqui ó tá aberta minimizado tá se eu clicar nele aqui ele vai abrir se eu clicar nele de novo aqui ele abre tá minimizado tá vendo então eu posso vir aqui ó na pasta do meu gta opa é porque eu apertei duas vezes mas ele continua minimizado eu posso vir aqui na pasta do meu gta e lá no mixex no arquivo imi e o parâmetros de configuração já faz escrito ó e abre ele então aqui ó aqui é que você pode estar lendo tudo para aprender ó melhor visualizado no notepad né tem até o download do link copia e cola para fazer uma função não ser carregada coloque um asterisco no início da linha ou configure para uns se você não quiser que carregue nenhuma função por exemplo o fps limite aqui ó e pode colocar um asterisco cadê o asterisco assim desse jeito um coloque menos um tá aí ele não vai carregar né se nenhuma função estiver se nenhuma função estiver ativada este modo não fará absolutamente nada tá então aqui nós já entendemos que o menos um desativa todo nosso cliente funções para aqui ó funções de ativar e desativar use um e zero onde um ativa e zero desativa o menos um é para desabilitar a função do mod tá o menos um aqui está desabilitado o frame delay só que aqui você não vai utilizar menos um ou zero você vai ter que ler isso é o mais importante ler essa barra que vem atrás ensinando a função e como você pode estar ativando desativando ou alterando tá aqui ó tempos e milissegundos e mil é igual a um segundo então mil milissegundo é igual a um segundo geralmente distâncias e tamanho são menores são menores são menores não são em metros ou seja um ponto zero é igual a um metro daqui é só para você ter noção na hora que você for configurar aqui ó algumas coisas que é de 0.0 ponto distância aqui ó 250 metros e por aí vai use e abuse da ferramenta localizar geralmente ctrl f para tentar encontrar o que você quer fazer beleza então aqui tem um modo setting isso aqui é essa primeira parte aqui é da do cleo mod vamos dizer para você para você ativar e desativar né ó deixando em uma você colocar um para ativar o 0 para desativar o mod para ele não ser carregado tá então não precisa mexer em nada praticamente a não ser que você vai fazer alguma coisa no seu gta segundo o delay o red aqui ó que é adicionar um tempo de espera para esse modo de ser ativado ao iniciar o jogo assim caso algum outro mod é o mod aqui ó olha aqui essa função assim caso algum outro mod mude algum valor do jogo também imposto neste mod com um tempo de espera o outro mod irá acertar o valor e só em seguida o mix set irá para setar assim sobrescrevendo o que o outro mod fez exatamente o que eu tinha explicado lá no comecinho se você tiver um outro clã mod que faça a mesma função do do fps né limite por exemplo ele o outro mod vai ativar primeiro e logo depois após aqui uns 500 milissegundos esse daqui este este mix set vai sobrepôr aquele mod colocando 60 tá se o outro mod colocava 30 aqui é com 60 vai sobrepôr sempre sobrepôr os outros para o mod temos aqui um comando de carregamento comando para carregar você digita no teclado sex durante um jogo se você voltar aqui no jogo após você alterar você volta no jogo e digita sex olha aí ó e olha apareceu aí mix sets.n recarregado ele recarrega né mas eu recomendo dependendo que você for alterar aí você reiniciar o jogo mesmo para ter uma garantia de 100% né porque eu não sei qual é o seu mod que você tem no jogo então se for coisa pequena que se alterar aqui por exemplo fps eu vou colocar aqui ó 20 aí eu venho aqui ó arquivo salva aí eu inicio o jogo ó e você já vê que o jogo ó deixa eu desativar aqui o nv series ó a 60 fps o segundo ali né você tá vendo 60 e amarelinho ali se você ativar eu vou digitar 7 7 ó ele já cai para 20 que foi o que eu determinei que ele rodasse tá e assim por diante tá e pode colocar 30 25 e ele sempre vai alterar e aqui é da mesma forma tá e você pode estar alterando entre números que é o que ele está explicando aqui ó o padrão de 30 ou colocando o número 1 para ativar número 0 para desativar só que você vai ter que ler aqui para vocês não se confundirem tal desativa o limite de ângulo da roda por exemplo tá zero então tá desativado se você aliás está zero então significa que ele está ativado se você quiser desativar aqui é o limite de ângulo da roda se quiser desativar o que é escrito desativar aí você tem que colocar um para ativar um para ativá-lo para ativar este essa modificação tá às vezes pode se confundir nisso então dando zero cadê 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 aqui ó colocando zero você desativa essa função e ativo limite de ângulo da roda então aqui vai estar ativado no seu jogo original se você quiser desativar você coloca um tá é como se fosse algo inverso então a mesma coisa aí vai ter várias funções aqui todas essas funções eu vou deixar na descrição do vídeo aí porque senão o vídeo vai ficar muito comprido tá relacionado a sistemas algumas coisas que já vem desativadas no gta né a censura de violência do gta ele ativa que é criada para alguns países como no japão ele ativa a desativa as mira das armas desativa de altura se você quiser desativar colocar um se quiser ativá-lo novamente coloca zero é conforme está escrito aqui entendam isso tá se quiser desabilitar coloca menos um desabilita o modo que você não tivesse que esse modo não existisse tá aí você vai alterar também relacionado a forças do forces né forçar os carros ficarem com luz acesa os veículos né game play relacionado ao game play o tamanho da barra de energia da desativada aqui ao menos um então esse que é o modo está desativado se quiser ativá-la só colocar o tamanho da massa de energia alteração aqui não é com um zero alteração aqui ó é com o limite de tamanho aqui ó de um ponto zero até o 1450 que é o tamanho da barra o padrão do jogo é mil mas vamos colocar o máximo aqui ó copiar aqui aí colocar no lugar do menos um arquivo procurem deixar esse espacinho aqui ó não deixa assim por lado tá deixar assim bonitinho digita set para ativar e olha isso a barra de energia como já aumentou o tamanho da barra da barra tá vendo eu tenho o cléomod de regenerar energia igual o wolverine não sei se o mix sets tem isso mas pelo momento ali tá enchendo a barra ali ó para não ficar pela metade vazia então tá aí ó e assim vai ó velocidade vai virar roda você pode ir aumentando diminuindo o padrão é 2 ou pode desativá-lo de vez colocando o menos um para não interferir no jogo e assim vai se você tiver outro cléomod que faça essa mesma função remova-lo e deixe apenas o mix set e assim para qualquer outro cléomod também que você venha encontrar aqui ó que nem por exemplo um cléomod aí que tem aí que é arquivo.asi que é o blackrods lá não sei da quanta aqui ó o blackrod fixe o mix set já contém ele então você pode removê-lo que corrige as ruas pretas que aparecem no horizonte tá corrige carros ou vários fixe de correções distâncias de densidade dos veículos e pedestres se tiver cléomod que altere aí por exemplo a densidade de veículo eu mesmo já postei cléomod de aumentar a densidade do veículo tá então vocês podem removê-los e utilize o mix set porque aqui você além de alterar a densidade do veículo como aumentar o tráfego de veículos e a quantidade de veículos que aparece na tela né você pode estar alterando ó 1.0 aqui eu já tinha alterado é o padrão ó você pode colocar até até 5.0 e o leme e o limite de veículos aleatório que vai aparecer ó 45 é o padrão né pode colocar 45 aqui ou menos salvar vai lá e dá o set mas eu recomendo para isso aqui você iniciar o jogo reiniciar o jogo mesmo então tem aqui a densidade a distância do veículo para sumir olha só bem mais vantajoso se 7 que você altera a distância para ver até o loja de veículo é ao longe a distância dele sumir aparecer na tela ea mesma coisa para os pedestres você altera a densidade de tráfego de pedestres e a quantidade limite de pedestres aleatórios também ó e aí vai distância para o pedestre aparecer desaparecer sumir a visão dos pedestres também para gramas alterações de gramas do cenário distância máxima para as toalhas para os trens sombras estáticas do jogo as sombras baixas vão é a sombra de das distâncias dos veículos e todos os veículos né as pegadas na paia limite de altura para as sondas pickups para aparecerem sumiram tempos e milissegundos do jogo o relacionado a gráficos efeitos de calor na tela se desativa o espaço grama nuvens textura vários efeitos pequeno que aumenta o fps efeitos de festa aviões falsos pode desativar um monte de coisa para desativar aumentar o fps do jogo relacionado ao clima do link 2012 aqui desativar o fluxo de água um pouco aqui para deixar o chuvas realista né se você tem aquele fix lá de chuva realista você pode remover que se fixa já faz tudo o tamanho do sol faíscas e tiro fumaça dos pneus você pode operar o tamanho da fumaça muito bom isso aqui a fumaça que é do tamanho da fumaça do pneu para o arranque ou não tinha isso aqui é muito bom para as fumaças que saem de trás do veículo sabe quando você está entrando no meio da descascalho derrapando queimando o pneu então coloca bem pequenininho para não atrapalhar sombras estáticas sombras é incompatível com shadow estender vocês leiam aqui relacionado à água luzes do veículo filtros e luzes iluminação do jogo posição da luz especular speed marks fadas se altera algumas funções do hydra limite de tempo foguete a velocidade para o rino tec de guerra o nível de procurado você pode alterar também o veículo que vai aparecer nas barreiras policiais tá aqui é o em força o número do veículo é 427 se você quiser colocar quando tiver no nível 4 estrelas e aparecer uma barreira policial quiser colocar que aparece outro veículo você vai iniciar o jogo lá no selecionar o veículo em força é o quatrocentos e vinte sete lá em cima lá do minha do lado da minha fotinho ressurgal quatro dois sete o id ali se você quiser que apareça o elegir coloca cinco meia dois aqui quando tiver um nível de quatro estrelas aí você pode colocar cinco meia dois e salva e aí vai vai aparecer o elegir no lugar do inforce nas barreiras policiais de nível de quatro estrelas e assim vai de cinco estrelas e seis estrelas mas ele já tem até uma nota aqui ó feito serviço como bloqueio de rua pode causar coisas estranhas tem o hidras aqui também o máximo de hidras e seguindo é distação quis ativar os mísseis área militar aqui a quantidade de estrelas você entrar nas áreas militar e também se você for iniciar um novo jogo quiser entrar em outras áreas sem precisar ter um salve game por exemplo 100% terminado com todas as cidades abertas se quiser entrar em outra cidade mesmo ficando fechada bloqueada as coisas confiadas acho que se você colocar zero aqui ele não vai ativar o padrão é quatro ele pode colocar três dois um acho que colocar zero ele não ativa não testei ainda para saber vocês testem aí tá e a gravidade aqui ó relacionada ao mundo aqui o outro temos a gravidade o oito é padrão né vou colocar um aqui pra ver o que acontece ó colocar um né ó vou pegar aqui um veículo gravidade 1 vou ativar o sete e aí até levantou levantou as rodas do veículo só que ele não sai do lugar quase que um ano para estar pesado engraçado parece um veículo pesado ele queima o pneu mas não sai do lugar impressão de câmera lenta deixa sair olha o pulo do cd é esse aqui é o pulo original ó se tivesse na lua a moto já viu parar longe então tá afetando os outros veículos também ó vai afetando os veículos agora agora se aumentar eu vou colocar por exemplo aqui vou colocar 21 para ver e ativo o cd não consegue pular vamos ver o veículo eita já rebaixou o veículo vai sair raspando tudo ele inverte parece que inverte com o veículo em relação ao cd mas não vai utilizar esse cleomódulo para ficar rebaixando o veículo essa fusão de gravidade tá eu já postei um leomódulo de suspensão A do Júnior DJ também só pesquisar aí o que vocês acham que é próprio para isso para alterar a suspensão do veículo e aqui ó ativando você poderá dirigir e voar esse set embaixo da água travar o clima travar a hora aqui quando você abre o salvo game ativa e desativa a trava do relógio quantos minutos são necessários também tem aqui um avançada você pode reforçar o spawn de veículo na cd para usuários avançado e logo abaixo aqui ó custão funções funções customizadas aqui você pode criar suas funções personalizadas do que você precisa aí ele vai explicar direitinho caso você queira alterar seu próprio e aqui no final os créditos esse mod foi criado não só por mim mas por toda a comunidade da gtaforos.com geralmente um indiretamente tá ele agradece todo mundo que tem participação o Júnior e por aí vai e é isso aí galera agora não vou falar muita coisa porque é muita coisa vocês vão ter que ver aí pessoalmente tá vou deixar na descrição todas as alterações que é possível fazer com esse cléomod tá vai ajudar até nas pesquisas aí pessoal que dá para alterar e que não dá e é um mod indispensável mesmo tá só com ele você substitui aí muita coisa aí no seu gta e o link direto atualizado aí na descrição do vídeo beleza então galera então fui e aí